VOLTA RIO VOLTA RIO VOLTA RIO Eu quero ver vocês cantando comigo, tá? Seus olhos e seus olhares Milhares de tentações Meninas são tão mulheres Seus truques e confusões Se espalham pelos pelos Por que cabelo Peitos e poses e apelos Me agarram pelas pernas Certas mulheres Como você me levam sempre onde querem Garotos não resistem aos seus mistérios Garotos nunca dizem não Garotos como eu sempre tão espertos Perto de uma mulher São só garotos Suja rio Perto de uma mulher São só garotos Seus dentes e seus sorrisos Mastigam meu corpo e juízo Devoram os meus sentidos Devoram os meus sentidos E eu já não me importo comigo Então são mãos e braços Beijos e abraços Pele e barriga e seus laços São apadilhas São apadilhas E eu não sei o que faço Aqui de palhaço Seguindo seus passos Ateus Garotos não resistem aos seus mistérios Garotos nunca dizem não Garotos como eu sempre tão espertos Perto de uma mulher São só garotos Suja rio Perto de uma mulher São só garotos Garotos Se espalham pelos pelos Vos e cabelos Ventos e poses e apelos Se agarram pelas pernas Certas mulheres Como você Me levam sempre onde querem Garotos não resistem aos seus mistérios Garotos Garotos nunca dizem não Garotos como eu sempre tão espertos Perto de uma mulher São só garotos Não resistem aos seus mistérios Garotos nunca dizem não Garotos como eu sempre tão espertos Perto de uma mulher São só garotos Perto de uma mulher São só garotos